Fala rapaziada, beleza? Então você acabou de chegar no top 100 do seu estado do arsenal da fama Só que você não tá conseguindo colocar no seu perfil Pra ficar bonitinho, pra galera infartar com inveja Ou também você aí, tá quase chegando nesse top 100 aí Que tá quase entrando no top 100 E tá doido aqui pra saber como é que vai ser quando você entrar Tá pesquisando aí Parabéns, você escolheu o melhor vídeo nesse assunto Porque eu sei exatamente tudo, tudo desse joguinho Porque eu sou um vicinho Bom, eu já peguei o top 100 do meu estado muitas vezes, né? Mas a vez que eu cheguei mais longe foi a vez que eu peguei o top 1 A arma que eu escolhi foi a N94, do modo CS Mano, eu fiquei muito focado, mas muito, muito, muito focado mesmo Se você não sabe, o meu estado é o Paraná, né? Então se você é do Paraná aí, provavelmente você tinha vivido o ranking E lá atrás, quando eu tava começando Depois de muito esforço, eu consegui chegar no top 100 do meu estado Só que eu estava com problema Eu não tava conseguindo colocar a medalha no meu perfil Que é aquele título que mostra a posição do ranking Que é a arma que você pegou E eu tinha acabado de entrar e não tava aparecendo a opçãozinha Pra me colocar no meu perfil, pra ficar bonitinho Aí o que eu fiz, mano? Eu falei, vou lá no YouTube, vou achar um cara que sabe Pra mim me explicar melhor o que que tá acontecendo Só que aí eu cheguei aqui no YouTube, mano Fui procurar, vocês eram todos aqueles caras que postam Sei lá, 5, 10 vídeos por dia Falando de coisas que ele nem sabe, sabe? Enrolando, enrolando, mano O cara tava formando views, tá ligado? Não sabia nem o que tava falando Ao invés do cara resolver o meu problema Ele tava explicando o que que era arsenal da fama, mano E é isso, cara Então eu decidi fazer um videozão de respeito pra vocês Então já sem enrolação Vou falar pra vocês o que eu demorei um tempão pra saber A primeira coisa que você tem que saber É que esses top 100 aqui só atualiza uma vez na semana Que é na noite de domingo para segunda-feira Às 4 horas da madruga Então se você chegar no top 100, por exemplo Em uma quarta-feira Não vai aparecer a função pra você colocar o título no perfil Aí você vai ter que permanecer no ranking Até na madrugada de domingo para segunda-feira Às 4 horas da madrugada Igual eu falei pra vocês E aí resolve o seu problema, meu amigo Resolvi o seu problema Cara, eu sou tão zica Mas tão zica Que eu vou resolver um problema que você ainda nem tem, parceiro Bom, se você é novato no arsenal da fama Você provavelmente ainda não passou pelo que eu vou falar agora Que é que em uma determinada hora Você para de ganhar os pontos da sua arma que você tá querendo subir Quando isso aconteceu comigo, mano Eu fui pesquisar no YouTube Procurei tudo e não achei nada Nenhuma alma de Jesus Cristo Postou um video lá falando sobre isso Ninguém, mano E novamente, como já estou acostumado Eu aprendi como resolver na raça mesmo Na minha visão, nada mais é do que uma segurança que a Garena faz Contra nós que somos burladores do jogo, né Aproveitamos toda a brechinha pra conseguir ter vantagem Mas do que que eu tô falando? Do que que eu tô falando, parceiro? É que eu sei que você tá descendo de patente Só pra cair com os caras mais fraquinhos E você meter bala, fazer a boa Pra conseguir mais pontos, né A senhorita Garena, sabendo disso Ela já colocou isso no jogo que eu vou falar agora pra você Ela simplesmente colocou um limite de pontos Que você pode ganhar antes do mestre E depois o mestre é liberado Porque, mano, eu tava, tipo, descendo pra bronze, tá ligado? Ouro Porque lá é muito fácil Provavelmente só cai boteco Aqueles caras que tão iniciando no jogo Então é isso A senhora chegava lá e matava um carinha com a sua arma Pá, e já era Você já ganhou seus pontos, tá? Agora uma coisa que vai ajudar você a subir muito no rank É saber quantos danos que você tem que dar E quantas kills pra você conseguir o máximo de pontos na partida Se você ainda não sabe, o máximo de pontos que você vai conseguir é 80 pontos Então você só vai conseguir no máximo 80 pontos por partida Se você fazer 3 kills com a sua arma e dar o 900 de dano com ela Pronto, você já garantiu o máximo de pontos naquela partida Agora, uma coisa que eu fiz muito, mas muito Inclusive eu vou repassar essa técnica pra você Que eu não vi ninguém fazendo aqui no YouTube Se você tá focado pra conseguir entrar no rank do CS Você provavelmente já sabe que as armas são divididas em lojas Tem a loja da Moco, Kelly, Hayato Muitas lojas lá E a arma que eu tava subindo, que era a N94 Só caia na loja da Kelly e do Hayato Então quando a minha loja não vinha, mano Eu simplesmente não jogava Deixava meu boneco lá Pá, só não pode deixar parar Senão aí você vai perder aqueles pontos de gratificação E ser banido do CS Eu simplesmente ia lá e me matava pro gás Os caras ficavam putão Me xingavam de tudo quanto é nome Mas pra que que eu fazia isso? Era pra ser pilantra? Atrapalhar meus amiguinhos? Não, é porque se eu ficasse jogando toda partida Que não vinha a loja que eu queria Eu iria demorar muito E realmente, mano Isso cansa pra cacete Então se você aí tá focado Pra entrar nesses top 100 do seu estado Não desista Não é fácil Mas depois a glória vem, meu parceiro Vem a recompensa Você vai pegar todas essas dicas Que eu dei aqui pra você hoje E vai colocar em prática Não deixa só na sua mentezinha, tá? Porque isso tudo que você viu aqui, mano Eu fiquei muito tempo pra saber Fui muitas vezes quebrando a cabeça com isso Mano, então eu te desejo uma boa sorte E segue firme nessa caminhada aí, parceiro E meu amigo, por favor Deixa só o like nesse vídeo Não precisa nem se inscrever no canal Porque talvez você não gostou de mim, né? Mas só deixa o likezão Que isso já vai me ajudar muito, muito, muito Então tenha uma boa tarde Um bom dia Ou uma boa noite E valeu Falou e fui!